A CIDADE NO BRASIL Eu me chamo António, sou co-diretor artístico da Companhia Radar 360 Graus, venho da área do movimento, da poética do objeto, do corpo dramático e juntamente com a Julieta sou os outros 180 Graus. Eu sou a Julieta Rodrigues e obviamente sou a co-diretora da Companhia Radar 360 e o meu trabalho em si é mais sobre dramaturgia e a área do palhaço e neste caso as artes de rua, o teatro de rua e todo o estudo da intervenção no espaço público. O trabalho em rede, com as comunidades em particular, passa muito pela ideia de percebermos que há sempre duas dimensões nos trabalhos, que é aquilo que é o seu património material e aquilo que é o seu património imaterial. E as histórias que estas pessoas têm no seu percurso de vida fazem parte deste património imaterial. E a melhor maneira de podermos recontar essas histórias é efetivamente através da arte, é efetivamente através das performances. E então aproveitarmos aquilo que temos de singular e podermos traduzir isso em movimento, podermos traduzir isso na poética do objeto, podemos traduzir isso em emoções, se calhar é a melhor maneira de criarmos essas redes, que é ao humanizarmos, estamos de alguma maneira a ir ao encontro do outro. E o encontro passa muito pelo conceito de estarmos juntos. Eu costumo sempre dizer que o radar é o que é devido à arte em rede, porque eu lembro-me quando ainda não existia internet, de nós compilarmos cartas com os nossos projetos, as nossas ideias, ou os espetáculos que tínhamos construídos, ainda nem sequer equacionávamos a possibilidade de pedir financiamento dos ADG Artes, ou o que quer que seja, e de enviarmos a arte em rede. E de passarmos... Já a arte em rede existia, portanto, nem me lembro quantos municípios eram, mas era uma coisa muito pequenina. E de nós já na altura percebermos a importância de haver uma ponte, e sobretudo o que eu acho que a arte em rede faz é uma ponte, nós criamos relações íntimas com pessoas, com programadores, com parceiros. Nunca iríamos chegar lá, por muito bons produtores que fôssemos, eu acho que o que a arte em rede faz em Portugal é fundamental, portanto, acima de tudo, a importância é essas pontes, é fazer chegar o nosso trabalho a estas pessoas. E a arte em rede transforma um cotidiano que poderia ser vulnerável e até mesmo inseguro, num lugar de risco partilhado e com uma dose de segurança significativa, porque construímos isto em conjunto e é muito interessante sermos parceiros, não apenas nesta ideia de compra e venda de espetáculos, mas na concepção, no pensamento, na projeção, no futuro. A feira aparece-nos como um espaço de confluência multidisciplinar, por natureza. E depois de um período onde fomos convidados a ficar dentro de nós próprios, dentro das nossas casas, então a feira surgiu-nos como a oportunidade única de voltarmos todos a encontrar-nos e festejar outra vez o encontro. As pessoas saiam mesmo de coração cheio e mesmo a sentir-se bem e até a dizerem, eu descobri coisas do meu território que desconhecia e para os que foram envolvidos, muitas vezes havia aquele comentário que era, eu não fazia ideia que isto ia chegar aqui e eu própria dizia, eu também não, ainda bem, missão, missão cumprida. Guarda essa memória dos sorrisos e da energia que se instalava, era mesmo de muito, muito, muito positivo e de aprendizagem, eu acho que sobretudo isso de ambos os lados. Eu acho que a arte em rede apenas tem que continuar a fazer aquilo que já faz muito bem e quando encontramos um formato, que é um formato que foi otimizado desde 2005, que curiosamente foi o ano fundador também da companhia Radar 360 Graus, portanto, desde 2005 até agora, se testamos um formato e se esse formato deu estes frutos, então agora não é a altura de mudar as direções, agora é a altura de continuar a firmar essas direções e de as aprofundar com todo o critério e de tentar ao máximo expandir este conceito para além dos territórios já existentes e é por isso que eles vão sumando à medida que os anos passam e hoje em dia temos tantos parceiros. Tchau, tchau.